Começando mais um vídeo no canal, golpe envolvendo o mercado pago, é isso mesmo. Bandidos golpistas estão usando o mercado pago pra aplicar golpe em você e provavelmente tem pessoa de dentro do mercado pago, funcionárias do mercado pago, aí em conluio com os golpistas, é isso mesmo. Se você não me conhece, meu nome é Will, eu sou perito e especialista em prevenção a golpes e fraudes, esse canal aqui é o Will, o perito. Estou voltando com os vídeos aqui, então se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora pra você não cair em golpe e fraude na internet, já deixa o like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. E pessoal, seguinte, antes de mais nada, quero falar que eu tô com uma ação iPhone 15 Pro Max ou 7K na sua conta, a ação é legalizada, beleza? Você vai entrar no site e você vai ver que a ação é legalizada e apenas 100 mil números. Já passamos de 30% da ação e se você quer saber como fazer uma ação legalizada, como legalizar a sua ação, é só você me chamar lá no direct do Instagram, que aí eu vou te passar todas as coordenadas pra você fazer dentro da lei a sua ação, beleza? Esse vídeo não vai ter edição, certo? Não vai ter edição esse vídeo, esse vídeo será bem rápido, tá pessoal? Vou postar assim mesmo, sem edição, sem nada. E pessoal, seguinte, como que funciona esse golpe aí que tá rolando com pessoas, com clientes do mercado pago, é o seguinte, caiu um pix na sua conta, vamos supor lá, pix de 500 reais, caiu na sua conta um pix de 500 reais, e aí é um pix supostamente enviado por engano pra você, do nada vai cair um pix de 500 reais na sua conta, e aí o golpista vai entrar em contato com você por telefone. Ah, Will, mas como que ele tem meu telefone? Muito provavelmente porque tá em conluio com alguém de dentro do mercado pago que passou o seu telefone que tá cadastrado lá na sua conta do mercado pago, certo? O que é que o cara vai fazer? Vai entrar em contato com você e vai falar, ó, eu mandei um pix aí por engano de 500 reais na sua conta, você pode por gentileza me devolver esse pix? Obviamente que você tem o dever como cidadão de devolver, você não pode ficar com esse pix porque é crime. se você ficar com esse pix, certo? Se você não sabe disso, saiba que é crime. Se você ficar com pix, não pertence a você, certo? Se a pessoa fizer um boletim de ocorrência lá e tudo mais e blá blá blá, você responde por isso. Mas não é esse o caso aqui. O golpista vai entrar em contato com você e vai pedir pra você fazer um pix pra ele de volta, certo? Aí o que as pessoas estão fazendo? Ele passa a chave, você manda o pix de volta e aí depois o que acontece? O próprio mercado pago estorna aquele pix e aí sai duas vezes da sua conta. Ah, Will, mas como que o mercado pago tá estornando esse pix sem a minha autorização, sem investigar, sem entrar em contato comigo? Exatamente, porque supostamente tem alguém de dentro do mercado pago em conluio com os golpistas. Ah, Will, como que eu me livro disso? O que que eu tenho que fazer? O que que você tem que fazer é muito simples, certo? O que... Ah, aliás, o que que você tem que fazer? Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Então, desculpa os erros. O que que você tem que fazer é o seguinte, em toda instituição bancária que aceita pix, ela tem que ter a opção lá, estorno do pix, certo? Nas minhas contas bancárias, eu não tenho conta no mercado pago, mas o mercado pago deve ter, certo? Porque ele é regulamentado pelo banco central, então ele tem que ter. Você vai lá naquele pix e lá vai ter a opção, é, estornar pix. Aí é lá que você tem que clicar, é só um montão que você aperta, ele já devolve o dinheiro pra conta de quem mandou pra você. Ou melhor, não faça nada, deixa o dinheiro lá. Não faz nada, deixa lá. Não é seu, não mexe, mas deixa lá. Mexe só no que é seu. Porque aí, o cara vai ter que estornar, o mercado pago vai ter que analisar e estornar por conta própria. Não atenda a ligação e deixa lá o valor. Ou você clica lá no botão estornar, que vai ter na sua conta, ou você não mexe e deixa lá, beleza? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque isso ainda não saiu na mídia e eu nem sei se vai sair, porque o mercado pago é uma empresa muito grande de meio de pagamento. Então compartilha isso com o máximo de pessoas possível, porque isso é utilidade pública e o mercado pago tem milhões de clientes. Se inscreva nesse canal, se inscreve no canal, deixa o like, porque eu tô voltando com vídeos agora pra vocês, beleza? Eu vou crescer esse canal aqui e o Shadowban não vai me pegar. Deus abençoe a sua vida e sua verdade liberta.